Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay de Warzone. Eu consegui gravar o finalzinho, a segunda vitória no modo solo. Pessoal, fiquem com o vídeo. Um abraço aí do Gerri Oliveira. Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Restam só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. Já se movendo. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tem gás chegando. Eles escolheram a luta errada. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço do Gerri Oliveira.